o queridinho não para pessoal queridinho onde é que você tá hoje queridinho diga pra nós pessoal o queridinho está aqui nesse açude de paraipaba pessoal olha o tamanho desse açudão só que o açude aqui é diferente pessoal não sei que negócio é esse é salgado pessoal eu não sei que coisa é essa pessoal chegar na boca o queridinho tá naquele pique pessoal porque o queridinho é de ferro também pessoal todo dia para lá e para cá o queridinho também tem direito um repouso o queridinho tem direito de um descanso também olha que coisa mais linda meu filho é de carro motocéu queridinho de jesus meu filho você sonha mais quem realiza sabe quem é deus chama bebê praia de paraipaba menina com a mais linda se você quer encontrar a felicidade a felicidade mora bem do lado aqui pessoal do lado de tapipoca vem vem que tem o homem não para o homem não para pessoal o homem é diferenciado o pessoal pergunta queridinho como é que você aguenta tá em todo canto mesmo tempo pessoal comendo garapo de rapadura e queijo pessoal aí o homem faz diferença vamos chamando a bota olha coisa mais linda pessoal viu chama bebê daqui a pouco nós vamos pousar ali né comer camarão porque ninguém de ferro né tem a gente tá trabalhando mas também tem que descansar um pouco valeu pessoal curte comenta e compartilha com o queridinho de jesus